Bom dia, eu acho que a gente está num lugar perigoso, porque a gente está pensando. Eu acho que diante disso que o Marcelo falou agora, a gente está nessa sociedade que desiste, Marcelo, de alguma forma, eu tenho pensado bastante a respeito da falta de estranheza. A gente paralisou tanto as coisas que a gente vem vivendo ao longo do tempo, que a gente não estranha mais tudo aquilo que acontece com a gente. Eu estava ouvindo o Freixo falar e eu me senti bastante provocar, então acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer na minha fala é te agradecer, porque eu tenho certeza, a gente já falou sobre isso em muitos momentos, que certamente na sociedade que a gente tem vivido, é preciso talvez ter mais coragem para ser político do que para ser policial. A gente tem uma, os políticos também estão numa posição parecida com essa do pastor, as policiais não estão muito distantes também, mas a verdade é que a gente tem que valorizar bastante o ambiente político, porque é um ambiente político que a gente discute as coisas no ângulo macro. A gente pode ter uma organização da sociedade civil, uma ONG, alguma coisa, que vai ser capaz de fazer, talvez já vender mil pessoas hoje no Rio e tal, mas é um ambiente político que de fato, as grandes decisões são tomadas, vão viver e vão ser tomadas. E a gente também abriu mão disso, a gente também desistiu disso. E no Rio aconteceu uma coisa muito curiosa, que o Marcelo que veio mais do deputado federal, o deputado estadual, mais bem contado do nosso estado, e o deputado Jair Bolsonaro também. São visões bastante antagônicas. É interessante porque a nossa sociedade está dizendo coisas para a gente, então é interessante a gente refletir sobre isso e pensar a respeito. São visões bastante antagônicas, umas das outras. Uma forma de provocar também vocês um pouco. Fiquei pensando, me lembrando de um pensador, na verdade um drama turco, um poeta romano, diante de Cristo, na verdade, e ele dizia, um pouco de pensamento dele, dizia o seguinte, um deleterente público, e ele dizia assim, quanta injustiça e quanta maldade, fazendo só pela força do hábito. Então, como a gente paralisou tudo, como as relações são superficiais, como a gente pergunta se está tudo bem sem querer saber, e a pessoa responde que está tudo bem sem estar, e a gente vai na correria do dia a dia vivendo a nossa vida, e a gente só se dá conta de que as violências ou os crimes só chegam, a gente só se indimina quando esse crime ou essa violência chega até o nosso brilho, enquanto é com os outros, a gente vai viver a nossa vida, a gente não se indimina mais, a gente não tem mais nenhuma perspectiva de lutar contra aquilo, por estar cansado, por estar desistindo, ou porque já não estranha mais. Eu tive na África do Sul levando um documentário, em 2013, e eu perguntei para todos os membros com os quais eu tive relação, porque uma das perspectivas do documentário, eu vou falar sobre os crimes do Apartheid, e perguntei sobre liberdade, e falava com eles, vocês se sentem livres? Nenhum deles me disse sim, nenhum deles me disse sim, e eu, num primeiro momento, eu achei tudo bastante estranho, assim, porque não era o que eu esperava escutar, né? E eles me disseram o seguinte, olha, nesse momento a gente pode andar no mesmo ônibus, a gente pode ir se atendendo no mesmo hospital, a gente pode, inclusive, estar no mesmo shopping, mas nesse shopping a gente não pode comprar. Então, se eu não tenho liberdade econômica, eu não tenho liberdade plena, e ele me levou para uma outra perspectiva de liberdade, que na verdade são as várias liberdades que a gente deve ter. A liberdade para orientação sexual, a liberdade de credo, a liberdade para ir e viver, ou a própria liberdade econômica. Por mais que a gente tenha críticas a respeito da economia? A gente vive nesse mundo, né? E é assim que as coisas acontecem, que a gente tem que tentar consertar, mas é assim que as coisas funcionam. E lá na África do Sul, tinha uma outra grande lição, estudando, né, o parceirismo Desmond Tutu, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, ele diz o seguinte, nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos a partir das relações humanas que a gente estabelece. Eu só sou o humano que sou a partir das várias relações que pude estabelecer. E a gente deixou de ter relação humana, a gente não se importa mais com o outro. Quando o Marcelo traz a foto, né, que pra mim é, de fato, bastante escandalizadora, né, eu quero dizer pra vocês o seguinte, eu não sou o capitão do mato, como policial. A gente diz isso, eu digo isso há muito tempo, na perspectiva do papo de responsa. Aliás, Marcelo, assim, você disse, não foi o parlamento que te levou os direitos humanos, foram os direitos humanos que te levaram ao parlamento. Eu posso dizer pra você que foi o front, o desenvolvimento do front da atividade policial. Eu fui operacional durante muito tempo, que me levou pra, porque hoje a gente pode chamar pra defesa dos direitos humanos. Então, a verdade é que eu tenho visto, na lógica do Clube Alberto Gil, negros matando os negros, todos eles vestidos de preto, na lógica da pobreza, a gente não estranha mais isso. A verdade é que alguém tá ganhando com essa história. E a gente precisa questionar, porque não somos nós. Não somos nós, policiais. Não somos nós, meninos e meninas que estão, né, no tráfico, no roubo, no crime. Não somos nós, sociedade. A verdade é essa, pelo menos a maior parte da sociedade. Não somos nós, mas alguém também, nunca. Na lógica do dito crime urbanizado, a gente pode pensar como forma de provocação. E eu tenho certeza, pela experiência que eu tenho de front da atividade policial, que o crime urbanizado não está nas nossas canelas. O crime urbanizado, ele fala de idiomas, eles viajam de primeira classe. Muitos deles tem parque andre, tem lanche andre, eles têm uma outra relação social. E aí eu nem sei se eu, como policial, poderia dizer isso, né? Mas eu valorizo a minha verdade e eu não vou deixar de dizer também as coisas que a gente acredita, porque é preciso que a gente questione o status quo. não há mínima possibilidade de nós termos justiça, sem justiça social. Não há mínima possibilidade de nós vermos um dos países mais desiguais do planeta. Nesse país que a gente vive, na lógica de Bauman, que o Marcelo citou, ele fala das relações líquidas, da humanidade líquida. E a verdade é que tem uma série de pessoas que de fato não servem para nada. E a gente vai esterotipando essas pessoas. E na cultura do medo, que também foi muito bem analisada por um americano chamado Barry Glassner, num livro chamado Cultura do medo, tem gente que ganhou muito dinheiro com isso. Eu venho conversando com o Vaguinho, Vaguinho mora em Padre Miguel. E dentro de Padre Miguel tem uma região que é uma ilha de tranquilidade, que já não é mais uma ilha de tranquilidade, porque vem no cenário também já de crime. E a esposa do Vaguinho agora está em pleno temor. E ele já pensa em se mudar, já pensa nas câmeras, que aliás, já botaram as câmeras, já aumentaram os muros. E a gente vai se enclausurando. Quanto mais os muros crescem, mais a gente perde. Mais a gente se distancia humanamente. Essa que é a verdade. O papo de resposta, por exemplo, que é o programa que eu estou coordenando, é um programa que visa muito menos aproximar a polícia da sociedade ou a sociedade da polícia, muito mais aproximar as pessoas das pessoas. O que a gente precisa fazer e o que a gente faz todo dia é relacionamento humano. A gente precisa se enxergar de uma forma mais intensa, mais interessante, para além da fotografia que nos é apresentada. E a fotografia que nos é apresentada, no meu caso, a fotografia do policial é da corrupção, da fraude, da violência, da falta de educação. Aquele cara ali eu nem podia dizer isso para vocês. Ele passou agora em primeiro lugar no Enem, no vestibular da UFRJ. Está estudando ciências sociais. O Vaguinho, comissário de polícia, com 26 anos de carreira, ele não tinha o que fazer. Foi fazer o Enem com 26 anos. Mas a gente olha para o policial, ele não está estudando, né? É burro. A gente olha, isso é uma outra perspectiva, a gente vai enxergar um outro ponto. E a gente está se distanciando cada vez mais. O Vaguinho vinha falando de um... A gente passou em frente a Longuinhos, a cidade da polícia, onde vocês estiveram lá com a gente. Tem lá o PP de Manguinhos, no Jacaré. E aí o polícia falou, agora, oito horas da manhã, ele estava com a pistola. Uma das saídas da vela, na democrática, na direita dos democráticos, eu olhei e falei, caraca, aquilo aí eu sei o que é. É medo. É medo. Porque ontem, o policial tomou um tiro no rosto, no andar aí. A gente teve que mudar, a gente teve que mudar de polícia classificadora. Eu, e aí eu quero confessar, é uma loucura. Eu, durante muito tempo, na atividade policial, num antagonismo, num dicotomia, na loucura, eu ia, muitas vezes, dentro do blindado, e, às vezes, ia para alguma comunidade, quando não tinha conforto, ou, de alguma forma, reclamava. Eu reclamava, porra, não tem conforto, vagabundo, vagabundo, vagabundo mais bravo que tem, e, enfim, de matura. Era o que a gente dizia, brincando e tal. É como, o Valir, traduz bem, é como um médico que está no hospital, na emergência de um hospital, e ele fica reclamando, porra, teve que ter um acidente de ônibus, não estou pergando ninguém, eu tinha um homem embaleado. Mas, e se eu sei o que é que era, porra, é um adoecimento, porra. Eu estava doente, quem sabia, porra. Como é que pode eu reclamar, que não houve um tiroteio, porra. É um absurdo isso. Mas, hoje, eu consigo identificar um pouco mais, só, né, que era o que eu estava adoecido. E, na lógica da mesa, né, das violências urbanas, que foi a proposição da Fátima, pelo menos, para a gente, acho que a gente tem que fazer uma grande distinção entre o que é violência e o que é crime. É porque crime é o que está estabelecido no código penal. Crime foi o que o Cleterilson da Silva, lá no Maranhão, cometeu. Ele cometeu um crime, ele foi soltar um bar. Crime e violência foi o que cometeram contra ele. A gente não pode aceitar isso, a verdade é essa. E eu estou falando de um lugar incômodo para caramba. Porque esses meninos e meninas, eles, pelo simples fato de eu ser policial, eu carrego uma cestão de óbito no meu bolso, porque eu sou policial. Vocês me descobrem a qualquer momento, eu, no meu carro, com o meu filho, eles me assassinam na frente do meu filho, sem saber dos meus sonhos, do que eu faço todo dia. Então, o lugar onde eu falo é um lugar incômodo para caramba. Mas eu não posso aceitar uma fotografia como essa. É óbvio que eu não posso aceitar. E aí, violência, gente, é omissão. Violência é invisibilidade. Se a gente olhar hoje, na nossa cidade, tem um menino jogando bolinha para o outro. Em qualquer sinal de trânsito, tem um menino jogando bolinha para o outro. Isso é uma febre social que está ardendo. E o que a gente faz quando para o carro? A gente levanta o vidro, quando esse vidro já não está levantado, o vidro, e a gente não deseja ter esse encontro com esse menino, com esse menino. A gente não quer ver a pobreza. A gente não quer ter acesso a isso. A gente quer que o sinal abra o quanto antes. E a loucura maior diante desse cenário é que quando esse menino vem ao nosso encontro, ele bate no nosso vidro, a gente finge que está trocando a situação de rádio, ou a gente mexe com o celular e fala assim, para ele, você afasta dele. Esse mesmo menino, com uma pistola chinesa, americana, belga, russa, brasileira, na mão, nesse mesmo sinal, ele bate no mesmo vidro com essa pistola. E quer saber? Nós vamos olhar para ele. E aí, nesse momento, ele vai sair da então, da chamada visibilidade, que é proposta pelo Luiz Eduardo, mas que fala também sobre isso. E a gente tem que ter a ideia de que tipo de sociedade a gente quer a mão. O Viva Rio propôs, há alguns anos atrás, o www.apoliciakequeremos.com.br. Eu estava fazendo a minha segunda especialização, na segunda pós-graduação, lá no cenário do Viva Rio, e questionei o Rangel, que é um dos grandes especialistas que tem por lá, também estudioso, de controle de armas, que é um desafio que a gente tem, controle de armas. E quero saber, os fuzis são assustadores, mas são as armas pequenas que matam mais no nosso país. São os remolveres assustadores. Eu fui orientado pelo Pablo, que tragicamente morreu num acidente da França, com a sua esposa, Carol, que foi orientada por ele naquela época. Uma especialização que eu estava fazendo é um tráfago internacional de armas e drogas. E a verdade é que a gente não tem que mudar o www.apoliciakequeremos.com.br. A gente tem que ter o www.sociedadequeremos.com.br, porque ao final, nós policiais, nós não saímos de poliçombras. Nós viemos dessa sociedade. Então, se você quer mudar a polícia, muda a sociedade, irmão. E eu levei os valores da minha família para dentro da minha instituição. E luto ferrenhamente para que esses valores continuem dentro de mim, fortalecidos. Hoje, acho que sou minoria, eu sei que não sou exceção, tem muitos pontos policiais, tanto na Polícia Militar, quanto na Polícia Civil no nosso estado. Mas a aparência que a gente tem, que não é esse o quadro que a gente vive, a gente tem que pensar sobre várias dimensões. Quando a gente olha a questão da própria repressão da maioridade penal, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. E esses livros atiram e me esfaqueiam. Eu estou entendendo o que está acontecendo. Mas um tema tão importante quanto esse, não pode ser discutido no fantástico mundo, eu gosto ou não gosto. Eu sofri uma violência, ou alguém sofreu, então aí eu sou a favor. Como se o problema fosse resolvido. É mentira. Não está resolvendo. Não vai resolver. Não é verdade, irmão. Por que um menino de 16 anos com uma pistola estesa na mão? Isso é consequência de uma série de coisas que falhavam no momento de escola. Falta educação, faltou saúde, faltou trabalho, falta assistência social, falhou esporte, falhou cultura, falhou família, falhou religião. E não adianta mandar a polícia para resolver esse tipo de problema. Porque nós somos incompetentes para resolver esse tipo de problema que é tão anterior. E tão complexo quanto esse, a gente usa a arma. E se as armas fossem resolver esse tipo de problema, nós já teríamos resolvido há muito tempo. No mundo. A arma ou a polícia tem parte desse processo de solução. A última secretaria aí, nas nossas comunidades, deveria ser a secretaria de segurança. Quando tudo deu errado, tudo bem, vamos tomar a polícia, já que não tem outra possibilidade. Mas é o oposto que acontece. E aí, no processo de reconhecimento, o secretário Beltrán me cansa de dizer ele já deve estar rouco como eu estou nesse momento de dizer isso. Precisa de muitas outras coisas funcionarem. E a gente vive, infelizmente, em uma sociedade inversa de valores. Onde o certo parece que está errado, o errado parece que está certo. Ser honesto no país que a gente vive parece vergonha. Eu sou bobo, eu sou atalho de ser honesto. Então, para a gente pensar juntos, com provocação nesse sentido, acho que a gente tem que pensar sobre uma perspectiva mais ampla. Eu tenho andado por escolas há 12 anos. Eu tenho andado por escolas cinzas, professores adoecidos, que esqueceram o seu verdadeiro papel. é que é de inspirar a gente. Eu não tenho medo de professor. Eu tenho orgulho dos professores. Os meus heróis estão morrendo de outra dose. Os meus heróis estão aqui. Mas, nessa sociedade de diversão de valores, empátria, dito educador, a gente não reconhece os nossos heróis. A gente não cura dos cuidadores e a gente precisa pensar na perspectiva de quem é que é a cura dos cuidadores. Quem cura dos professores que estão adoecendo nas nossas escolas. Quem cura dos médicos que estão fazendo escolha de sofrer entre quem vai ficar no computador e quem vai ser atendido. Quem cura de nós, policiais, que também adoecemos no dia a dia. Quem cura? Obrigada.